Esses olhinhos tímidos nem imaginam o que vem por aí. A Kombi mais famosa da cidade vai passar por uma repaginada. Essa mocinha foi comprada com a ajuda de todos. Nossos telespectadores abraçaram a causa e juntos com a Rede Massa fizeram a diferença na vida de uma guerreira. O projeto foi realizado por uma equipe altamente qualificada e será executado com todo o capricho que a dona Fátima merece. Olha, a Kombi da dona Fátima é o assunto mais comentado deste mês aqui na fronteira. E o meu amigo André da Efesto tem me ajudado neste projeto a fazer com que ele saia do papel. Chimarrão na mão para representar aí as tradições, não é mesmo André? É isso, Flávio. O chimarrão, ele traduz aquela aproximação, né? Aquele carinho pelas pessoas. E não é nada diferente do que a Rede Massa está fazendo com o projeto da dona Fátima, né? Então, estamos aqui para discutir e principalmente para fazer esse projeto acontecer. André, eu gostaria que você apresentasse para o nosso público um pouco do projeto, de como vai acontecer e como essa Kombi vai ficar para depois a gente já começar a colocar a mão na massa. Pode ser? Perfeito, perfeito. Vamos lá? Vamos lá, então? Vamos. Tenho certeza que vocês vão se impressionar com o resultado dessa Kombi e como isso vai impactar na vida dela. Bora lá, André. O modelo que nós estamos fazendo, ele traz muito mais mobilidade, conforto para ela e segurança. Porque você mantém a característica original do veículo, tanto durante o uso, claro, ele vai estar aberto, mas principalmente no deslocamento dela até da casa dela, até o local onde ela vai trabalhar. E todas essas aberturas, elas foram pensando no estrutural do veículo. Então, a gente manteve o estrutural dele sem que pudesse dar algum tipo de infiltração, de vazamento posterior, quando ela, com o passar do tempo, no deslocamento, vai mexendo, vai movimentando a estrutura do veículo. A Kombi vai ficar funcional. Vamos dar um exemplo aí. Se a dona Fátima precisar viajar alguns quilômetros, pegar a estrada, ela vai viajar tranquilamente. Mesmo que seja uma estrada de chão, que faça uma movimentação no veículo maior, ela não vai mexer porque a estrutura do veículo vai ser preservada, vai ser mantida. A gente está trabalhando a questão de segurança alimentar também. Então, foi instalado para ela, vai ser instalado para ela, o que a gente vai fazer, essa parte da cozinha, da pia dela, onde ela vai poder ter toda essa parte para lavar um alimento, para lavar as mãos, o que ela precisar, ela vai conseguir fazer a partir do próprio veículo, sem precisar se deslocar a outro local. Imagina que ela chegou no local, não tem água potável, não tem água para utilizar, ela vai poder utilizar dessa forma aí. Como o motivo da destruição da antiga Kombi foi um incêndio, o cuidado com o sistema de gás será fundamental para a segurança da família. A partir do momento que o calor chegar lá, derrete o polímero e ela trava automaticamente. Não tem vazamento dentro da Kombi de gás. Para o André, a praticidade é importante para facilitar a vida da feirante, que conta os dias para voltar a trabalhar. Por aqui, a qualidade é a palavra-chave para a conclusão do projeto. Falando parece simples, mas não é, né André? Não, não é simples, é aquilo que a gente falou, né? A gente conhece, sabe fazer, sabe muito bem. Quanto tempo nós já nos encontramos aqui, quantas vezes, né? É uma discussão de um projeto longo. Então, um projeto bem planejado é uma execução mais fácil. E é o que nós temos feito. Desde o primeiro dia, quando você postou lá, que o pessoal começou a colaborar com o processo, eles começaram a facilitar a nossa vida agora. Do contrário, se tivesse pego um veículo aí com um dano maior, muito velho, com lataria ruim, o trabalho seria muito maior, né? Este foi o pontapé inicial de um projeto realmente incrível, que fará daquela mocinha tímida, do início da reportagem, se tornar uma verdadeira estrela nas feiras da fronteira. Vai ficar show de bola! Olha, para você que ajudou, nós agradecemos. Eu falei para você que a gente ia prestar contas de tudo, todos que ajudaram. Nós recebemos um PIX de R$ 4,46, recebemos um PIX de R$ 2,80, e isso chegou no montante e nós compramos a compra. Se você ainda puder ajudar, nós vamos precisar para comprar os mantimentos para a dona Fátima, né? Para fazer o salgado dela, fazer toda a questão lá do freezer e tal. Nós temos quase tudo, mas ainda falta um pouco. Se você puder ajudar e fazer parte dessa história, o PIX está aí na tela, você pode mandar qualquer quantia ajuda. Fique tranquilo que eu mesmo estou administrando esse dinheiro junto com o filho da dona Fátima e nós estamos prestando contas para você. E em breve, você vai conhecer nas feiras da cidade, a estrela mais famosa da fronteira, a Kombi da dona Fátima. Ela merece e só está conseguindo, graças a você de casa, que confia na Rede Massa e acredita no trabalho de empresários sérios como o André, que está nos ajudando a realizar esse sonho. Aqui na Rede Massa é assim, sonhos se tornam realidade. O nosso povo ajuda e a gente faz essa ponte entre população e quem mais precisa. Tamo junto! Hashtag todos por dona Fátima. Vamos que vamos!